A minha, né? Aqui na festa. Meu amor, o que significa americano pra gente? Minha entrevistadora. Vai, fala que é pra aguardar. Me perguntaram hoje o que é cantar em americano. Aí eu falei que além do privilégio profissional, tem a bênção pessoal que foi aqui que Deus me apontou pra você. Estava lá no cabarote e Deus fez você olhar pro telão e me ver. Aí eu vi você no telão e fiz... Que um menino lindo! Aí minha amiga falou, ele é seu vizinho. Eu falei, o quê? Não acredito que ele é meu vizinho. Eu falei, vou dar uns beijinhos nele. Tem que falar um beijinho que as meninas podem ver. Beijinhos. Não é isso? Toma cuidado, meu amor. Oi, amor. Meu senhor amado. Aê, Neite, é isso aí. Viu como você tava dançando errado comigo? Vai. Neite. Viu como você tá dançando errado comigo? Música Esse final de semana... Agora eu quero fazer uma pergunta Quem estava aqui naquela barra? Quando nós cantamos no ano só duas vezes Você sabe o que que é? Sim, Zezé Na primeira semana e na segunda semana Na primeira semana só o Zezé de Camargo Foi E na segunda semana o Zezé de Camargo Antes de conviver por agora... Você sabe o que o Zezé fez? Não... Em 99 Sério? Eu lembro até o dia Foi o dia que Deus apontou o dedo pra mim Pra minha mulher e disse Aquele homem ali é o homem que vocês vão casar Foi aqui que a minha mulher viviu pela primeira vez Foi o pior dia da sua vida E aí depois foi E aí depois nós... Que horror, Elion! Nós conhecemos que foi amor a primeira vez Que eu estou aqui E toda vez que eu vou na Irvã Ela tá comigo e eu parei sentadinha Viva, eu te amo É... É... Eu não vou negar que sou louco por si Tô malu pra te ver Que eu não vou negar Eu não vou negar em você Toda saudade Você traz felicidade É... Eu não vou negar Eu não vou, eu não vou Eu não vou negar